Eu já mostrei pra vocês esse cartão engraçado que eu gosto muito! Não é que bom, ele é violenta! Ok! Go! Aí você vai! Legal! Isso vale saber que você não consegue! O que? Mas depois que você vai derrindo a pagina para você? A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou... Eu vou... Ok, vamos! Eu disse que vamos rock! Ok, vamos! Ok, vamos! Ok, vamos! Ok, vamos! Ok, vamos! Ok, vamos! Vamos! Ok, vamos! Ok, vamos! where? A CIDADE NO BRASIL Ok, vamos lá! Ok, vamos lá! Eu disse, vamos lá! Vamos lá!